Prominence Valkyrie, 5 Glaive Guard, 0 Cara, eu não sei mais o que eu estou fazendo Lá foi Vai ser com o Kinocaute Odin Kinocaute Odin aí, mano Olha, lá foi a arma Kinocaute Odin aí com Temos um Burst 2 era aqui, mano Kinocaute Odin com Zenith Ultimate Reboot Gen O encaixe da arma do Prominence Valkyrie é muito diferente Outro Burst, 4x0 Legal, bacana Que isso Odin, eu digo que sofreram hoje Como eu disse, o encaixe da arma do Prominence é muito diferente Comparado ao Vive Fenix Vive Dead, é a mesma coisa Mas é muito diferente Olha, se eu vou 6x0 A arma não estava nem no modo Heavy Lá vai de novo Vazou Vazou Quer dizer, só muda o frame Está com o Cross Mas de resto o Bomb Stock Olha, ficou meio torto aí Ih, caiu, né? É legal ouvir o Guardiação Pagou aí Uou Viu Véio, essa armadura sai muito forte, tá ligado, mano? A armadura quase nunca fica dentro da arena Desequilibradando de novo 2x0 Vá do Heavy agora Uau É, Heavy faz muita diferença mesmo, hein? Caiu o frame Bacana Very nice 3x0 O Neu Aquiles com o ovo O Elias tem que colocar o Heels Tome, raspou, voltou E Burstool 2x0 Foi Podemos ver que está muito certo botar um X-Tend normal com o Over Muito certo Detalha do Rock Bem pessoal, esse foi o vídeo Espero que tenha gostado E... Cara, eu não tenho o que explicar esse vídeo Esse vídeo foi bem aleatório mesmo É, mas foi legal Foi, teve umas batalhas bem legais Que vídeo louco Não vou nem fazer uma thumb Vou fazer uma thumb diferenciada pra esse vídeo Well, guys This was the video Hope you liked it And Falou! Falou!